Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma luneta Yukon 2x12x32. Começa com ampliação de duas vezes, podendo chegar até 12 vezes a ampliação dual, com objetivo de 32 milímetros. Ela é bem compacta, padrão SWAT, tubo de 30 milímetros, que entra muita luz. Já vem com ajuste para lácte lateral, é uma das poucas lunetas que eu vi deste tamanho com ajuste para lácte lateral. Retículo iluminado com mil dote de vermelho e verde de 5 intensidades. O ajuste de clique ideal é um clique de 1 quarto moa. Vem com os flips traseiro e dianteiro. Já vem com os montes de 30 milímetros. É uma luneta muito leve, é uma luneta muito compacta e muito bem feita essa luneta aqui. Eu recomendo, muito obrigado, até a próxima!